E aí Salve galera, cantox, mais um vídeo de Test Drive Gates, salve a gente galera Origami Hero Gaming 2D Plataform Collection, vamos ver qual é esses jogos Espero que gostem e é isso ai, vamos lá Lembrando que essa daqui é a versão de Nintendo Switch E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL